Febre, dor de garganta, tosse, coriza, mal-estar, calafrios, dores no estômago e no corpo, vômitos e diarreia. Os sintomas são parecidos com os da Covid-19, mas é a variante da influenza que se alastra rapidamente no Vale do Aço, a exemplo de vários estados brasileiros. O infectologista Márcio Rodrigues disse que existe um antigripal específico para o tratamento nas primeiras 72 horas. Sim, existe um remédio, como falei, esse antiviral, que deve ser usado para os quadros de gripe por influenza. Ele atua em qualquer gripe de influenza, um antiviral específico, que deve ser usado no início dos quadros, até 72 horas do início dos sintomas, normalmente indicado para as formas graves e pessoas de maior risco para morte e para formas graves. O infectologista informa que, em alguns casos, a gripe pode levar até a morte. Então, os casos de gripe podem levar à morte, é uma causa comum de morte, todas as gripes. O médico esclarece que a vacina contra a influenza não protege contra a variante que está contaminando a população. A vacina que foi usada este ano, 2021, ela não protege para essa variante específica. A cada ano é feita a vacina nova com os vírus que estão circulando naquele momento. Então, a vacina que virá no início de 2022, irá proteger para esse vírus. Mas a que foi feita, que foi administrada em 2021, não protege para esse vírus especificamente. O doutor Márcio diz ainda que é essencial fazer o teste, pois existem os exames específicos que detectam a influenza, mas que só estão disponíveis na rede particular. Então, a gente deve fazer teste. No momento, nós estamos vivendo com duas epidemias ao mesmo tempo. Então, todo mundo com suspeita de síndrome gripal deve fazer teste. E tem um teste que vai identificar a Covid, e esse mesmo teste pode identificar as gripes. A influenza A e influenza B. Então, infelizmente, esse teste não está disponível na rede pública ainda. Porque esse surto acabou de começar e o Estado não teve tempo de adquirir isso. O Estado ainda testa muito pouco para saber qual é o vírus. Mas existe o teste específico. O ideal seria que todo mundo com síndrome gripal fizesse o teste para saber o que é a Covid, e vai ter uma abordagem, sobretudo de isolamento, que é muito impactante na Covid, e o que é a gripe, que efetivamente ele pode usar um antiviral específico. Como prevenir sempre é melhor do que remediar, a baixa adesão à vacina contra a influenza no Vale do Aço tem mobilizado toda a região no reforço da campanha de vacinação contra a gripe. A população pode ter optado por vacinar-se contra a Covid-19, negligenciando a vacinação contra a influenza. Os casos de gripe aumentaram tanto nos últimos dias no Vale do Aço, que nas farmácias da região estão faltando até antibióticos para o tratamento da gripe. Estivemos aqui conversando com a farmacêutica em uma das farmácias aqui no bairro Veneza 2, em Patinga, e ela nos contou que até mesmo, além dos antibióticos que estão faltando, a alta demanda está ocasionando também a falta de testes para a Covid e também para a gripe. Essa demanda de aumento, numa época que não é comum acontecer, então está faltando, começou a faltar medicamentos, principalmente antibióticos. Para a gripe, sim, já tem ele para detectar, porém a gente ainda não tem o teste. A gente está correndo atrás porque a demanda, a procura aumentou e a gente não está conseguindo encontrar fornecedor. Como ainda não há uma vacina específica contra a nova variante da gripe influenza, as recomendações continuam sendo as que você já sabe. Lembrar que máscara e distanciamento social são efetivos para todas as síndromes gripais. Provavelmente a gente vê que esse aumento do quadro de gripe é pelo relaxamento dessas medidas. Então se a gente insistir no uso de máscara por todas as pessoas, em todos os lugares, e manter distanciamento, nós vamos também evitar a gripe.